Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Hit Esportes e vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Acontece neste final de semana uma rodada que pode terminar com um novo líder. Isso se o Cruzeiro vencer o Fluminense. O terceiro colocado, o Corinthians, tenta voltar a vencer, já que são quatro rodadas sem somar três pontos. Muito boa noite, Anderson Schoene. Boa noite, Voltan. Uma rodada interessante. Tem esse jogo que vai chamar a atenção de todo mundo. O Cruzeiro contra o Fluminense. Cruzeiro em ascensão, vice-líder contra o Fluminense que não está deixando o torcedor muito confiante não. Sem ausência aí, com ausência do Fred. Um jogão. É o principal jogo da rodada, esse confronto do líder com o vice-líder. E o Corinthians tem que tomar muito cuidado, porque olha, a Kombi está saindo lotada do departamento médico. Departamento médico para cá, para lá, muitos problemas e o Adilson com aquela calma. Calma, vocês estão falando para os jornalistas, vocês estão com pressa, calma, eu tenho a solução. Eu acho que ele não tem solução nenhuma não, nem opção tem, viu? Opa, mas aí vem o Ronaldo magro, sete quilos a menos? Se o Ronaldo tá magro, eu tô com o meu cabelo todo negro, não uso óculos, tô rejuvenescido há dez anos. Para, né? Ele pode ter emagrecido, mas falar que o Ronaldo tá magro é uma distância muito grande. Pois é, recebendo hoje aqui nos estúdios do Hit Sports, Ivo Morgante. Tudo bem, Ivo? E aí, Voltan, tudo bem? Tudo bem, Voltan, Xene, um abraço, um abraço a você do Hit Sports. Olha, eu acho o seguinte, eu recebi um comunicado hoje da presidência da diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista para a Gaviões da Fiel. E tá aqui na minha mão e eu vou ler agora aqui. Atenção, moçada da Gaviões da Fiel, você por gentileza compareça com camisa, calção e chuteira para jogar cinco minutos. Daqui a pouco não vai ter mais jogador para jogar no time do Corinthians. A história se repete, isso é um chavão, mas é verdade, né? O ano passado, o que aconteceu? Ano passado, o Grêmio vinha, é o campeão, é não sei o quê, aquilo lá e tal. E o São Paulo veio, o Ricardo Gomes, o São Paulo, o título, o Palmeiras, estava desembestado aí para ser o campeão. Aí vinha o Flamenguinho lá. Quietinho. Quietinho. Mineirinho. Aí tem o Mineirinho agora de azul que tá vindo, sossegadinho. E tem o Tricolor Gaúcho também que tá vindo. E também tem o Tricolor que tá vindo ali, sossegadinho e tal. E Corinthians e Fluminense vão ficar com a brocha na mão. Essa que é a verdade. Vocês acreditam no Grêmio? Não tô falando campeão, pra Libertadores? Vocês acreditam? Eu acredito no Grêmio disputando o título. Eu acredito no Grêmio disputando o título do campeonato. Tem o artilheiro que é o Jonas, né? É, eu acredito. Ó, a primeira pessoa que fala aqui, com muita antecedência, é bom de sempre gravar, né? Tá o nosso Fabinho Coelho aqui, nosso cinegrafista, que aposta no Grêmio. Eu continuo, apesar dos pesares, ainda apostando no Corinthians, né? Eu acho que o Corinthians chega. Eu, por exemplo, acho, o Voltan, Xene, amigos, eu acho o Corinthians mais credenciado que o Fluminense, pra ser campeão brasileiro. Pra ser campeão, também. Eu acho o Corinthians, entre o Fluminense e o Corinthians, eu acho o Corinthians mais credenciado. É, e mais 10% aí. Tem 30%, vai. 30% pro time chegar. Agora, eu acho que assim como o Fluminense, eu até perdi uma aposta, né? Na época eu tava no programa do Avalone, na CNT, eu perdi uma aposta. Eu apostei que se o Fluminense ficasse na Série A, eu desceria pelado a Rua da Consolação. Você não fez isso. É, fiz a aposta, né? Aí depois, é, o Caçabe não queria que eu descesse, porque o público feminino ia ser muito grande, aquela coisa toda. Mas eu fiz uma aposta ali, acabei perdendo, porque a arrancada foi maravilhosa, foi assustadora. E a do Grêmio tá sendo, né? A do Grêmio tá sendo. O Grêmio fez, se não me falha a memória, 20 e tantos pontos nesse segundo turno. É o Campeonato Brasileiro da Incompetência. Vai falar muito da vigésima na rodada, mas vamos fechar a vigésima oitava. Foram três jogos ontem, o Flamengo venceu. E quem fez gol? E quem fez gol? Valva. Valva. Meu Deus. O Palmeiras venceu muito bem. Daqui a pouco nós vamos ver uma cena do goleiro do Havaí, do goleiro do Grêmio... Do Havaí. Não, do Havaí. Do Havaí, realmente, do Havaí. É que a dança do Luxemburgo te deixou meio assustado. O Valvaí não fez gol e esqueci quem jogou com o Palmeiras. Uma cena do goleiro do Havaí, mas daqui a pouco a gente vai ver. Vamos ver primeiro os gols. Cobrança de Marcos Assunção e Valdívia desvia de cabeça para a rede. Palmeiras, 1 a 0. Depois do escanteio e do bate-rebate, Roberto aproveita a sobra e manda para o goleiro. O primeiro pênalti. E segundo, que se eu sou diretor do Havaí, vai a pé. O goleiro vai a pé. Então, já que você está falando... Pera um pouquinho, né? O goleiro vai a pé. É ou não vai voltar? Não, é verdade. Eu vou pedir então para o Giba soltar as imagens aí do goleiro. Solta a próxima imagem aí para a gente ver. Olha, olha. Esse é o Zeca. Esse é o primeiro, antes do primeiro pênalti, ele tomou o amarelo. Porque ele bateu na mão do Valdívia com a bola que estava na mão do Valdívia. Descontrolado, né? Está, completamente descontrolado. E você vai ver uma coisa que é sintomática aí. O Marcos Assunção fica conversando com ele e nitidamente está dizendo... Cara, é Zé Carlos o nome dele, né? Isso. Ô, Zé Carlos, que é isso, faz isso. Olha que defesa bonita que ele fez. Olha, ele pegou a bola. Aliás, um pênalti mal cobrado pelo... Pegou, aberto para o goleiro. Aí, olha lá. Ixi, deu uma bolacha. Totalmente descontrolado, né? Exatamente. Agora, vê como são as coisas, né? Eu, se você quer dar um tapa no cara, joga a bola para o escanteio. Joga a bola para o escanteio, porque a bola... É que o Kleber deve ter chegado na orelha dele e falado assim, eu vou fazer o gol e pi, o que não faltou, ele foi pi, pi. Ele defendeu? Era só no verbal? Só no verbal. Só no verbal. Ele perdeu a... É. Também foi, não foi tudo isso também, mas foi, né? Agrediu. Foi, não querendo entregar a sua idade, mas você deve ter visto o Pelé jogar. Eu vi muito. É que eu comecei a... O Pelé também tinha uma dessas, mas ele dava no adversário com categoria e não era expulso. Não, não era. E outra coisa, ele dá no Matosas, acho que era no Uruguai, um zagueiro uruguaio, ele dá na Copa de 70, ele dá uma cotovelada na boca do uruguaio e o juiz dá falta para ele. Dá falta para o Uruguai. Mas é um fenômeno. Ele era um fenômeno. Ele era um fenômeno. Exatamente. Agora, você sabe que tem um lance, inclusive, acho que tem nesse filme Pelé Eterno, eu até vou ver em casa depois, porque eu sou fã, assim, condicional do Pelé. Aliás, torço para o Santos por causa do Pelé e afirmo, realmente, que sou um torcedor do Santos por causa do Pelé. Ele está aqui e tem o Roberto Dias e o Arlindo na zaga do São Paulo e o Suli, era o goleiro do São Paulo na época. Ou o Suli ou o Picasso, um dos dois, eu não lembro agora quem era o goleiro. O goleiro está com a bola e o Pelé está saindo da área junto com o Dias e o Arlindo. Então, eles estão virados de costas para o goleiro. O Pelé vira, só vira para entrar na área de novo, mas o goleiro está com a bola e tudo. Os dois voam no Pelé. E o goleiro, nesse momento, está jogando a bola. A bola está em jogo, é pênalti. E o juiz deu o pênalti. E o Pelé nem foi no goleiro. Ele virou para trás. Acabou que se assustou só com o Pelé. Acabou que se assustou só com a sombra do negócio. E vou, um adjetivo para o Zé Carlos. Só um adjetivo para o goleiro Zé Carlos, pelo que ele fez, do Havaí. Ah, coitado, né? O que eu vou dizer para ele? Eu não acho que ele é imbecil. Ele tem carteiras de imbecil. Porque quando o cara é imbecil, tudo bem. O cara tem carteira, né? Eu sou imbecil, mas está aqui, meu senhor. Tem a carteira de imbecil, né?